Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês um novo modelo de classificação automática de tabelas. Na verdade é um modelo bem melhor do que a gente aprendeu até agora, porque não precisa clicar em nenhum botão para classificar automaticamente as tabelas. E mais, aqui a gente só vai inserir os resultados e o Excel vai ordenar, vai classificar, vai nos dar os números de pontos de cada time, o saldo de gols, os gols feitos, os gols sofridos, e ainda ordenar essa tabela, certo? Mas para isso a gente precisa programar o Excel para o Excel que faça tudo isso. Então, primeiro, a gente precisa fazer o Excel calcular o número de pontos, como calcular o número de pontos do Brasil, por exemplo. Então, aqui do lado nós vamos deixar um rascunho, que vai ficar oculto na hora de, no modelo final, vai ser assim, igual se, acaba com a índice, se, ou se o número de gols do Brasil foi igual a vazio, duas aspas é vazio, ou se o número de gols da Bélgica for igual a vazio, fecha parênteses, retorne vazio. Caso contrário, tem outra condição. Se o número de gols do Brasil for maior que o número de gols da Bélgica, retorne 1. Caso contrário, uma nova condição. Se o número de gols do Brasil for maior que o número de gols da Bélgica, retorne 3 pontos. Caso contrário, não seja nenhuma dessas condições, retorne 0. Ele está pedindo para mim, colocar mais, fechar os parênteses, né? Ele vai fazer isso automaticamente para mim. Agora, a partir de agora, quando eu colocar 2 a 1, por exemplo, ele vai mostrar aqui no canto 3 pontos. E quando eu colocar 2 a 2, ele vai mostrar 1 ponto para o Brasil. E quando eu colocar 1 a 2, ou que é o resultado que o placar do Brasil seja menor que o placar da Bélgica, ele vai mostrar 0 pontos. E quando estiver vazio, vai ficar vazio. Não vai ficar 0, vai ficar vazio. Agora, temos que fazer a mesma coisa com a Bélgica. Se o número de gols da Bélgica for igual a vazio, ou o número de gols do Brasil for igual a vazio, me retorne vazio. Caso contrário, se outra condição. Se o número de gols da Bélgica for igual ao número de gols do Brasil, me retorne 1. Caso contrário, uma nova condição. Aparece C. O número de gols da Bélgica for maior que o número de gols do Brasil, me retorne 3. Caso não seja nenhuma dessas condições, me retorne 0. Então, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. Opa! Retorne. Ficou voltando um ponto e vírgula. Assim. Agora, outra vez, colocar 1, 2 a 1 para Bélgica, 3 pontos para Bélgica, 0 pontos para o Brasil. Certo? Você não quer ficar oculto no nosso modelo final. É só para calcular o número de pontos que eu quero aqui. Aqui, ó, eu já deixei pronto em todas as outras para adiantar, claro, né? Eu não vou ficar programando tudo aqui, né? Porque você sabendo 1, você já está a fazer todos. Então, vamos ensinar alguns resultados. Só para você ver. Do lado, a pontuação de cada equipe. Agora, aqui, ó, eu fiz um rascunho aqui do lado, que também vai ficar o cúculo no nosso modelo final, tá? O que vai valer mesmo é esse modelo aqui da parede de cima. Vamos calcular, então, o ponto da Bélgica. Mal soma, aparentes. Onde está a pontuação da Bélgica? Aqui. E segura no CTRL, tá? E aqui. Dá um ENTER. Igual, soma. Onde está a pontuação do Brasil? Aqui. Aqui. E aqui. O número de gols feitos. Os números dos gols feitos da Bélgica é os resultados da Bélgica, né? Os placares da Bélgica. Vamos ver. Bélgica. Oh, esqueci de colocar igual. Igual, soma. Bélgica. Os gols da Bélgica contra a China. E os gols da Bélgica contra a Nova Zelândia. Os gols feitos, ou os gols pró-Brasil. É o número de gols feitos contra a Bélgica. O número de gols feitos contra a Nova Zelândia e o número de gols feitos contra a China. Então, agora, o número de gols sofridos. O número de gols sofridos da Bélgica é os gols do Brasil contra a Bélgica. São os gols da China contra a Bélgica. E os gols da Nova Zelândia contra a Bélgica. E a Nova Zelândia é o número de gols da China contra a Nova Zelândia. Então, o número de gols do Brasil contra a Nova Zelândia. E o número de gols da Bélgica contra a Nova Zelândia. Então, enter. Bem, agora vamos calcular o saldo de gols. O saldo de gols, que é o número de gols feitos menos o número de gols sofridos. Então, enter. O número de gols feitos menos o número de gols sofridos. Aqui dá para arrastar para as demais cartelas de baixo que ele copia a fórmula. Certo? Um jeito de você ver se todo o seu trabalho está certo é ver o saldo de gols. Você seleciona todos os saldos de gols e aqui embaixo tem que dar zero. Está vendo lá embaixo? Soma igual a zero. Se não der zero é porque sua programação está errada. Você errou em algum lugar. A soma do saldo de gols tem que dar zero. Ok? Aqui do lado vocês viram que eu inseri o cálculo Calc maior e Corresp. Certo? Isso vai servir para o Excel entender quem está na frente. Aqui através de uma fórmula a gente vai fazer o Excel compreender quem está na frente na competição. Então, igual, abre parênteses, a pontuação vezes um milhão. Melhor, vamos colocar aqui 10 elevado a 10. Mais, mais, o saldo de gols, abre parênteses, mais 50. Por que eu coloquei esse mais 50 aqui? Porque esse mais 50 serve para deixar o saldo de gols positivo sempre. Porque se ele estiver negativo, o cálculo não vai dar certo. Esse cálculo da pontuação. Para descobrir quem está na frente. Ok? Então, eu tenho que colocar esse mais 50. Para o cálculo da pontuação, fica sempre... Para o cálculo da classificação, fica sempre positivo. O saldo de gols fica sempre positivo. Vezes 10 elevado, dessa vez, a 6. Perfeito? Abre parênteses aqui. Fecha parênteses aqui. Mais o número de gols feitos. Abre parênteses. Vezes 10. Mais, esse 1 aqui. Você está vendo que eu coloquei também essa listinha aqui. 1, 2, 3, 4. Essa listinha serve para duas coisas. Uma, para fazer o critério de empate. Esse daqui será o último critério de empate, caso todos tenham empatado. Porque se ele estiver tudo empatado, na hora do Excel calcular, vai dar um erro. Certo? Ele vai mostrar duas vezes, por exemplo, a Bélgica. Então, para isso não acontecer, isso daqui vai servir como o último critério de empate. Ok? É necessário. E aqui também vai servir para... Como dizer assim? Para organizar. Porque se eu entender quem que é o número 1, quem que é o número 2, na hora que a gente for colocar o PROC V. Ok? Damos um ENTER aqui.